Toma as vantais É nossa maluco Caraca véi Que que eu falei, vou pegar a parte de cima ali que ali vai ser melhor Derrubamos, derrubamos Embaixo, embaixo, embaixo Caiu Ainda sei lá Derrubamos O cara tava em cima, o cara pulou, caiu aqui Caiu ali Caiu ali Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Ali onde eu marquei ali Onde estava ali Estão aí Derrubamos Uhuuu